A vida em comunidade requer dedicação e o empenho de todos os envolvidos para que as ações possam acontecer. Vamos agora, nessa matéria especial, acompanhar a história desta comunidade que pertence à Arquidiocese de Teresina. A força de uma comunidade é representada de diversas formas, através da oração, da força de vontade e da união entre os irmãos. Com todos esses adjetivos, a comunidade Santa Maria de Jesus mostrou que o que era sonho pôde se tornar realidade, fazendo com que a reforma da igreja acontecesse. Eram diversas as mudanças que precisavam ser realizadas na capela, como a ampliação do espaço para comportar mais pessoas, modificações no altar, na sacristia e na parte externa do tempo. Há oito anos, o Padre Brasil atua na Paróquia São Francisco e Santa Clara, que há três anos era a área pastoral, onde pertence à comunidade. Ele relata sobre como foi o empenho da comunidade para que essa reforma fosse realizada. Nós já somos paróquia. A paróquia em si é formada por cinco comunidades, dessas cinco aqui é uma comunidade. É um exemplo de participação. Uma comunidade pobre, mas é aquilo que sempre se diz, quando o povo quer e se organiza, o de melhor acontece. Sobretudo na igreja. É uma comunidade pobre, mas graças a Deus eles se mobilizaram, se organizaram bem. E hoje nós vamos celebrar em ação de graças por toda a comunidade, pela paróquia, tendo em vista essa ação tão magnífica por parte dos fiéis, dos participantes da comunidade. Uma das principais organizadoras dessa reforma é a Fiel Maria de Deus, que também é responsável por coordenar a comunidade. Ela relembra sobre como surgiu essa necessidade de fazer essas melhorias. Nossa igreja era muito pequena. Todas as vezes que tínhamos as realizações de sacramentos e outras festividades, ficavam sempre irmãos lá fora. Então, brotou no nosso coração a necessidade de ampliar a igreja. E assim a gente foi nos organizando, foi nos preparando, até quando chegou o momento que teve aquele impulso. E graças a Deus a comunidade quer a benção de Deus. Foi ela que sustentou. Todos os irmãos reunidos realmente contribuíram e assim nós conseguimos essa vitória. A Fiel Patrícia, que é engajada nas atividades da comunidade, fala sobre a importância dessa união entre os fiéis, que realizaram diversas ações para que esse dia pudesse se tornar realidade. E a gente, com o nosso coração aberto, a gente leva todas as nossas forças para também, para a gente recardar também fundo. Quando a gente fez um arraiá, a gente fez também uma feijoada, bazar, várias coisas para que esse momento hoje está acontecendo em nossa comunidade. Também a gente fez também, desde que está com mais de uma semana que também a gente limpa a igreja, a gente se organiza. Ontem à noite a gente saiu daqui 12 horas da noite a limpando, tem pessoas amigas da gente, como trouxe lanche e a gente limpava. Eu estava coordenando a limpeza também da igreja, dessa reforma, para a gente também estar todo mundo junto. A gente colocava nos grupos as irmãs vinha, todo mundo veio, todo mundo se divertiu. Ontem foi só uma alegria imensa e o nosso coração só gratidão a Deus por tudo. Diversos fiéis que participaram da história da comunidade ao longo desses anos ajudaram nesse processo. É um sono de muito tempo, essa igreja aqui era muito pequena, então ela necessitava de um local maior. A nave tinha que ficar um pouco mais alto para que todos coubessem dentro da igreja. Então muitas das vezes você ficava aqui fora porque não tinha como ficar lá dentro. E principalmente época de chuva, que é um terror para a gente na época. Mas hoje graças a Deus, deu a graça, todos ajudaram os que trabalharam, os que não trabalharam de um modo ou de outro. Mas cada um teve sua participação. Então é uma coisa assim, vamos dizer, muito cansativa, mas que dá glória para a gente também. A gente fica feliz em estar se realizando um projeto de mais de 15 anos atrás, ou mais. Porque aqui ela tem mais de 20 anos já. Então foi um projeto das pessoas que ficaram na atualidade e que tudo deu certo, todos ajudaram. E hoje estamos aqui tentando reinaugurar, vamos dizer assim, um projeto de sonhos para poder se tornar realidade. E graças a Deus aconteceu. Para festejar esse novo momento da igreja, foi realizada a celebração da Santa Missa, presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Juarez Marques, contando com a presença de fiéis da região. A beleza da vida em comunidade. Nós estamos aqui na comunidade Santa Maria, Mãe de Jesus, um dos títulos mais belos de Nossa Senhora. Parabéns, Padre Brasil, parabéns à comunidade, parabéns a toda paróquia. Quando uma comunidade cresce e se desenvolve cada vez mais do ponto de vista da missão, da espiritualidade, nós sabemos que cada comunidade, ela é uma comunidade eclesial missionária, que tem como base a palavra de Deus, que se alimenta da Eucaristia e tem uma perspectiva missionária. Se a comunidade assim se desenvolve, com certeza ela cresce, porque é a missão da igreja. E ela cresce sobretudo na comunhão com a igreja diocesana, com a igreja paroquial, e ao mesmo tempo no serviço da caridade aos pobres. E é através dessa reforma que toda a comunidade se renova, para juntos continuarem nesse caminho de fé e evangelização.